E salve, salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo família e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo de informações sobre as 150 moedas que a galera tá me perguntando muito Neguinho, cadê as 150 moedas? Neguinho, cadê o outro épico grátis? Neguinho, cadê? Tropinha, vou falar aqui para vocês aqui Então deixa muito like, inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma live em nenhum vídeo Live de zoom, live de co-op, então é só brotar, tem outros vídeos no canal muito top Então confere aí, inscreve no canal para me ajudar a chegar nos 5 mil inscritos, beleza tropinha? Então balada que ajeitamos e partiu Tropa, vai ser um vídeo rápido e simples para vocês, tá? Vou trazer, vou dar um giro aqui nas box aqui, graças também E vou mostrar para vocês aqui a questão das 150 moedas, tá? O pack open e as 150 moedas, tá? Rapaziada, muito simples aqui, olha só, deixa eu explicar para vocês, tá? O que vocês vão ter que fazer Ó, vocês vão vir aqui em missões e vai estar aqui em futebol festival, tá vendo? Rapaziada, agora vocês tem que prestar bem atenção, ó Você vai vir aqui e você vai zerar todos esses eventos aqui, no caso eu zerei todos os eventos, tá? A tropinha estava, ele guentou 9 barra 10, 9 barra 15 e 9 barra 20, tá? Tropa, vocês vão ter que vir aqui em detalhes, ó Para vocês prestar atenção, ó, detalhes do festival Olha como é que está funcionando, tá? Às vezes a galera não lê, só joga até... Aí vamos ler aqui, tropinha, é muito simples, tá? Ó, detalhes do objetivo, tá? Novos objetivos serão apresentados no total de 3 vezes Então significa que é em 3 semanas, entendeu? Então conclua todos os objetivos para ganhar 620 GP 60 mil de experiência, 150 moedas em futebol Além de programas de treino e habilidades e contratos aleatórios, beleza? Então, tropa, calendário Dia 6 do 7, beleza? Vai vir as outras missões Dia 13 do 7 vai vir a segunda fase, né? Primeira fase dia 6, a segunda dia... Dia 13 e a terceira dia 20 Então, tropa, são divididos em 3 fases, tá vendo? Eventos e modos qualificados, tá? Liga e futebol, eventos, turnê e eventos de desafio, tá? Legends e Golden Goal Então, tropa, aqui está o período de disponibilidade, tá? Dia 28 até dia 26 do 7, tá? Então, tropa, vai ser distribuído em 3 semanas, entendeu? Então, na próxima semana vai vir Na outra semana vai vir Então, vai ficar até dia 20 Então, dia 20 você vai poder pegar o outro épico, tá? Então, essa aí é a informação que a galera não viu E é dessa forma aqui que vocês têm que fazer os objetivos, tá? Cada que vocês queiram o épico, o outro ali Você vai ter que zerar os eventos toda vez que ele vir, tá? Não pode deixar passar nenhum evento Senão, você não ganha um épico que está aqui, tá? Beleza? Então, rapaziada, bora aqui, então Pro giro aqui de pack open, tá? Tamo aqui com 100 moedinhas Mais os giros grátis que a gente conseguiu ali na box, né? Então, eu acho que vai vir um outro giro grátis Nessa box aqui e nessa aqui também, tá, tropa? Beleza? Então, bora aqui, família É... Tropa Muito simples e muito rápido Vamos dar um giro aqui nessa box aqui, mano Tá? Que é... Aqui veio os destaques repetidos da Copa e... E os POTWs normal, né? De clube E bora lá ver se a gente consegue tirar alguém bom aqui, né, tropa? Normalmente aí se a gente tirou alguém aí brabo, né? E dessa aqui, mano Eu acho que eu queria... Eu acho que o Kim me chamava opção, né? E... O Tom Cross, né? Eu não tenho muito, muito... É... Jogador bom Nessa daqui e na outra tem demais, né, mano? Mas essa aqui não tem tanto, não Então, vamos dar um giro nela aqui Bora lá, tropinha Dá um giro aqui, vamos ver o que vem É que às vezes a galera não lê o evento, família E aí não sabe, né? Se não tem liga É... De seleção Cinco estrelas Vamos ver quem vem O Bellinger Não, o Saka Eu não tenho nenhum Saka, véi Não, na verdade eu tenho um Se não me engano Mas esse aqui tá brabo demais Vale muito a pena Tá ótimo, véi Tá perfeito Conseguimos um Saka aqui, tropinha Muito brabo Ala produtivo, tá? Joga até de lateral, véi Esse Saka aqui é muito louco Muito top aí Só não tem muita habilidade de drible Nem nada Mas velocidade ele tem Achei interessante pra coleção Porque dificilmente vou usar ele, né? Vamos ver aqui, ó Mano, essa box aqui tá muito louca, véi Veio o Salah Sen de novo O artilheiro tá brabo demais E já consegui a outra Pra quem não viu O 20p go Eu consegui a outra dele Veio o Mané Já tem esse Mané Tropa Eu vou mesmo é pelo Neymar, tá? Dificilmente eu vou conseguir o Neymar no giro, tá? Muito difícil Mas Mas Queria o Ney Esse David aqui eu tenho É... O DG eu tenho também É... Deixa eu ver Eu queria o Elmas também É bem interessante Se tivesse o Elmas aqui seria top Me toma eu já tenho Ali da box, né? Pra quem não assistiu o pack open Eu ganhei ele agora 4 estrelas 5 estrelas na verdade Tá? Então bora lá, tropinha Pode ser Inglaterra Não, tem que ser Deixa eu ver se tem algum gerador da Ligue 1 aqui Ou é só o Neymar Deixa eu ver Ligue 1 É Ligue 1 é só o Neymar, tropa Só o Ney Se vir Ligue 1, você tá feito, viu? Vem, Neymar Faz a boa, filho Nunca te pedi nada, velho Vem pro time que vai ser titular Se tu vir pro time, você tá titular Tu sabe, tu sabe, filho Bora, tropinha Partiu Véi Ligue 1, Neymar, tropa Nossa, velho Cria muito, velho Ah, Inglaterra 5 estrelas Quem é Inglaterra, velho? Quem é esse aí, velho? É, o Magalhões Magalhões Abriu o Magalhões Esse aqui eu não tenho, tá? Até que é legal Porque eu não tenho Tá interessante Destruidor, mano Top O chat dele aqui tá legal Bastante velocidade É Tá bom, tropa Não que eu queria, mas tá bom E família, vamos vir aqui nessa box aqui De Fun Choice Young Stars Em busca do Davids, mano O Davids não O Davids, mano Eu sempre esqueço o nome dele O Davids, mano Que ele é muito Davids aqui na época de pés Quem usou o Davids sabe Que o cara é muito brabo, mano Então bora aqui Mais um giro aqui O último, né? Olha, tropinha Tropa, tem que não Se não vir liga É ele Se não Não pode aparecer a liga, né? Se não vir a liga É ele, tropinha Bora lá Sem liga, sem liga Apareceu liga Inglaterra Mano, sendo o Phil Folder Não sendo a rapaziada Tá ótimo, hein? O que que eu falei, velho? Não sendo o Phil Folder Se não a rapaziada Tá ótimo Quem que o jogo manda? Phil Folder Véi Mais um Phil Folder Mais um dos Acho que cinco Phil Folder Que ele tem na conta Mas eu sei que era Uma do criativo Cada um com cada função, né? Mas enfim, rapaziada O vídeo vai encerrando por aqui Espero que você tenha Tirado a dúvida Pra vocês aí Do evento, tá? Então o evento tá aqui, né? Campanha Objetivos Esse último aqui, tá? Beleza? Aqui tem login De bônus especial Então eu acredito Que a gente vai ter mais É... Logins especiais Em showtimes Quando virem Então Porque a gente conseguiu um Então E tem mais três Então, né? Então Muito top aí E POTW, tá vendo? Quatro POTW Então eu acredito Que na próxima semana Vai chegar mais Dois giros aí Pra gente Em POTW, né? Mas enfim, rapaziada Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Deixa muito like Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder Nem vídeo, tá? E imagina chegar No 5 me inscrito Valeu, até a próxima aí Foi, rapaziada Tamo junto Comenta aí Se você girou Nessas boxes aí também E que vocês tiraram Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau